Salve galera, ConanBR na área aqui, dando continuidade ao nosso joguinho de Playstation Middle of Honor, Playstation 1, vamos salvar né Vou fazer a missão de novo Aqui era legal que você podia botar seu nome Lembrando que se gostarem do vídeo, like, se inscreva no canal, compartilhe suas redes sociais Salvo, lembrando que todas as fases tem como repetir também, tá Aqui é uma prévia do que a gente vai pegar no caminho, os objetivos né E o jogo segue naquela mesma pegada Faz os objetivos, termina a fase Ele não deixa, você chegar lá no final da fase, faltando alguma coisa, ele não deixa você passar Lembrando que essa parte aqui já tem um pouco mais de inimigos né Lembrando sempre de cuidar muito bem os cantos Ó, o barulho de rádio Entendo como é prestar atenção? Olha que entradinha sem vergonha, meu amigo É só destruir É isso mesmo Ó, você aperta Start e ele mostra ali ó Objetivos da missão Destruir o transmissor de rádio Neutralizar a ameaça da Gestapo E encontrar o esconderijo de Maques Ok Então nossos três objetivos Eu não lembro se tem fases que tem mais que três, tá Ó, aqui já tem um cara em cima Já tem que começar a olhar pra cima também ó Lembrando que a Gestapo era os soldados alemães né Não sei o que que tu falou em alemão, mas tava me xingando né Lembrando que podia trocar aqui ó Se pudesse a arma, essa fase já tem uma segunda arma Que é uma SMG Eu ainda prefiro ficar com Com um rifle que eu acho ele mais preciso, sabe Ó, tem um inimigo ali pô Era um jogo que Simples né, mas bem feito É o que eu sempre falo, cara Nessa época se tinha jogos muito bem feitos Jogos que valia a pena sentar e perder várias horas jogando né Hoje em dia a gente tem um gráfico estupendo E um jogo vazio né, cara Só corre, pula e atira Tu não faz mais nada, não tem que pensar Meio que perde a essência, sabe Ai nois Meu pai gosta muito desse jogo Vai fanzaço de videogame Não lembro se desce aqui Vai pro outro lado, não lembro Ok, parte da Gestapo foi neutralizada Olha, alguma coisa sobre americano Dá pra entender alguma coisa Que eles falam em alemão, mano Tem lugares que não dá pra ir, tá Tipo, algumas limitaçõezinhas Ah! Ah! Beleza, Ami! Lembrando de olhar né, tem uma subidinha, vou colocar pra cima e ele tá vai. Temos um soldado, tem que olhar o cenário né, apesar da simplicidade ele vai mais pra frente ele vai dificultar bastante as fases, os inimigos vão ficar mais agressivos, posicionados melhores, vai ter armas melhores pros inimigos também, puta preola, tomei, veja na primeira fase não tínhamos inimigos em cima, pode ver que ele vai alternando né, ou seja, ali já tem inimigo em cima, então tipo é um pega ratão né, tu passa ali e tu já toma. Ok, neutralizamos a Gestapo, aí agora vamos pro esconderijo que é aqui ó. Daqui a pouco os inimigos vão começar a preola. Preola. Os inimigos chutam a granada? Como eu falei, eles vão tomando consciência né. Achtão, Ami! Achtão, Ami! é, Os inimigos péseram que ele sai parterios do mundo com o WM ali, Gerek셔서 e pelo que tem um soldado aqui já bem? Ha! Nossa forte! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.